Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês MaxCat Nougats. Além de todo carinho e atenção, você precisa oferecer ao seu gato uma apetitosa refeição. Com MaxCat adulto Nougats frango e peixe, seu gato fica bem nutrido, feliz e cheio de energia. E ainda cuida da saúde do trato urinário, contribui na saúde da visão e coração, e auxilia na eliminação dos pelos ingeridos.